Fala, chica da escola! Ninguém parado, ninguém parado! É assim, é assim! Bola, pobreza, vai parar! Joder! Vocês, eu sou assim! Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá viajar Vocês, eu sou assim! Moroio e Pascas, eu sou assim! Eu sou assim! Vai! Música balançar o ciganinho vamos viver viajando porém ainda se engana eu sei que estou mesmo a gente se enganou te odeio 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 vai de baixo devagarinho isso é parrofa como é que é parrofa vai 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 Música 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 Música